Mas você tá dormindo de novo, irmão? Você quer me matar do coração, rapaz? Tanta coisa pra fazer, você dormindo, desse jeito nosso negócio não vai pra frente, homem. Rapaz, eu já resolvi o problema, eu já liguei pro pessoal do Limpa Tudo, velho. Limpa Tudo, com serviços de tira em túlio, limpeza de fossa, detetização, limpeza de caixa d'água, limpeza de resíduos e muito mais. Precisou? É só ligar. 36310038. Rapaz, com Limpa Tudo é só tranquilidade. Rapaz, com Limpa Tudo é só ligar.